Tem muita opção de cores, texturas e preços também aqui. A gente está escolhendo o papel de parede e vamos colocar lá no quarto. E o escolhido foi... Muita sofisticação para o ambiente. Vamos ver como vai ficar aplicado. Tem dele mais escuro, ó. Só que a gente preferiu o mais clarinho. O difícil é a gente visualizar no ambiente como vai ficar. É, mas isso vai ser na sorte. É, a gente tentou fazer a melhor escolha. Vamos agora ver como vai ficar isso aqui. Ó, isso aqui é tudo que a gente precisa para colocar o papel de parede lá. Então, os papéis de parede que a gente gastou R$109. Esse adesivo para papel de parede foi R$34,90. O estilete foi R$4,99. Esse aplicador de silicone aqui, que é para você fazer assim, para você fixar bem ele na parede e tirar as bolhas, foi R$4,99. Esse rolinho para pintura, que é para a gente passar a cola direto no papel de parede, foi R$4,99 também. Duas lixas, porque fala lá no manual que se for tinta acrílica na parede, a gente precisa lixar para tirar um pouquinho, para deixar ela mais áspera. Então, como a gente não sabe que tinta é essa, a gente vai dar uma lixadinha. Que aí já não precisa também lavar ela com veja. E uma tesoura. No total, a gente gastou R$53,00. Porque a gente comprou também uma lâmpada de R$9,99 para outro cômodo. Então, a gente gastou R$53,00 mais R$109,00. Ah, e tem que ter um banquinho, uma escadinha também, para você conseguir aplicar lá em cima. Então, vamos começar. O que tem na água, amor? Sabão, detergente líquido. Sabão, detergente líquido e um pouquinho de veja. A gente pegou toalha de rosto e vamos só passar em cima para tirar o excesso de pó e a gordura. Nossa, que higiênico. E agora, amor, o que a gente vai fazer? Agora, nós vamos cortar o papel e passar cola para aplicar na parede. Aí, vocês vão ver como é que isso não usa. E aí, você vai medir o tamanho e vai cortar. Fiz uma marca lá no chão, outra aqui. R$2,60,00, que é o caso da minha parede. R$10,00 a mais que R$2,5,00. Agora, a gente vai começar a aplicar a cola. Pega um bolinho, ó. É um cheiro meio forte. Parece cola branca, só que mais consistente. Parece um mingau, assim. Difícil, hein? Tá dando certo? Ficou retinho? Ficou retinho? Olha, ele está tirando todo o ar de dentro. Fizemos a aplicação de duas camadas. Lembrando que a gente deixa um pouquinho de excesso lá em cima. No final de tudo a gente vai fazendo um arremate. Aqui tem duas folhas já, tá vendo? A gente coloca sobrepostas. Aqui ficaria emenda, não é? Você não percebe. Ele vai, aplica e vai espatulando. Tirando as bolhas. Tirando as bolhas sem as picolas. Não é difícil. Está tomada, olha. Isso, a gente corta em volta. Não é difícil fazer, é bem trabalhoso. Porque tem que ter muita atenção e habilidade também para deixar reto e fazer com muita sutileza. Porque é papel isso aí. Se puxar um pouco mais forte. Se fizer um movimento mais brusco. Pode acabar rasgando. Mas vamos fazendo, está dando certo. Ó, aí está cheio de bolha. Tira e põe de novo. Não cometa um erro que a gente cometeu. Aqui ó, no começo a gente estava fazendo bonitinho conforme mandava. A gente falou, não é melhor botar na parede a cola? Não, não é melhor. Esse aqui ficou muito feio. E depois que ele ficou amassado, a gente não conseguiu desamassar mais. A gente conseguiu tirar algumas bolhas, mas não conseguiu tirar o amassado. Ali é a tomada, então é normal estar assim mesmo. Mas agora aquele do meio ali ó, está muito feio. Tirando todas as bolhas. Fala o que você falou para mim. O que? De que você não quer fazer isso nunca mais. Eu não quero fazer nunca mais isso aqui. A gente está fazendo um vídeo para mostrar como é que é. Para encorajar vocês também a fazerem por conta. Mas aplicar o papel de parede não é tão simples quanto parece. Você tem que ter habilidade. Paciência. E é isso. Às vezes sai mais barato você contratar alguém para fazer. Eu contrataria se eu fosse voltar atrás do tempo. Porque... Imagina que você faz isso com todos os seus papéis de parede. Essa coisa ridícula aqui que a gente fez. Então um rolo desse aqui a mais custa R$179. Então se você errar, você vai ter que comprar outro rolo. Ficar refazendo. Aí não grudou. Aí não grudou. Fazer mais caro. Acaba toda a cola. Então às vezes compensa mais você contratar um profissional para fazer. Do que você comprar mais material. Porque esse aqui ficou ridículo. Os outros até que estão bons. Mas esse aqui ficou muito ruim. Pronto. A gente meio que terminou aqui. Falta só aquele pedacinho lá no canto. Mais simples. A gente sempre siga as recomendações. Modo de usar. Porque a gente não seguiu e se lascou. Procurem no Youtube, os profissionais. Veja esse vídeo aqui e segue o nosso conselho. Pelo amor de Deus. Se você for fazer sozinho mesmo, segue o nosso conselho. E agora a gente vai cortar essas partes de baixo e de cima com estilete. E depois a gente vai ter que passar cola nesses luvãozinhos aqui ó. Que enfim né. Tem que dar o acabamento. E agora vamos cortar no cantinho. Agora é a parte do detalhe. É ó. Cortar os cantinhos. Tem umas partes que estão... Ó esse aqui já ficou um pouco de verde aqui embaixo. Tem umas partes que estão sem cola. Então a gente tem que fazer o acabamento depois com a cola também. Tipo tirar ele aqui um pouquinho. Abrir né. Pôr a cola embaixo. Colar de novo. Você vai meio que refazendo umas partes aí. Vocês lembram que no meio tava muito feio? Ó. Agora já tá bem melhor. Tá parecendo mais uma ondulação de parede mesmo. Eu tinha lido que quando a cola seca fica muito melhor. Porque somem as bolhas. E realmente aqui no meio que tava... Era esse aqui que tava ridículo. Tá bem melhor agora. Então o meu desespero naquela hora não foi tão necessário. Ó ali tem uma tomada. Por isso que tá essa ondulação grande. A gente ainda não tirou. E é isso aí. Agora o homem que é mais alto né. Olha a segurança do trabalho aqui ó. É. Zero acidentes aqui nessa casa. Certo. 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 Corta, moça. Ó. Certo. Dá mais uma coladinha. Meu pai que me ensinou isso aí, eu vivia desde criança ajudando a encolar papel de parede. Mentira. É isso aí, galera. Aqui é o resultado final do trabalho. Eu acho que vocês devem se atentar muito à questão dos padrões, né? Essa parte de colocar uma emenda do papel no outro tem que ter muita atenção. Então é bom ver vários vídeos no YouTube, pegar bastante dicas antes de começar a fazer isso aqui. Não é tão simples quanto parece. Uma parte que eu achei bem difícil fazer também, cortar aqui as rebarbas dos cantos. Pra ficar certinho. As rebarbas dos contornos de tomada, você tira o espelho, não esquece de tirar o espelho antes de aplicar o papel. A administração da cola também, ela seca bem rápido, então você tem que ter muita atenção. Atenção a isso. No geral, eu achei que ficou bonito. Mas se fosse um profissional, teria ficado mais bonito os detalhes. Então, assim, se você não tem habilidade, não tá afim de se aventurar, eu aconselho contratar um profissional. Eu contrataria, se for colocar em alguma outra parte da casa, mais o papel de parede, eu contratarei um profissional. Não ficou feio, porém, poderia ficar melhor. Dá uma curtida, clica no sininho, se inscreva no canal e nos acompanhe. Em breve tem mais vídeos legais por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho